É isso aí, Mabu! Acorda pra tomar gagal, né? Antes de começar, hoje eu queria fazer um agradecimento pro meu amigo Hernani Ajeitou a base do meu microfone, dando um trabalho da porra pra gravar aqui Toda cheia de imbira, meu amigo Hernani ajeitou pra mim Hernani, filho, muito obrigado, filho Vamos nós! O amor é em forma de canção Estou sem direção Sem estação pra parar Mar de solidão Um coração a vagar Ou caminhando sozinho Pensando te encontrar Em algum lugar Em algum lugar Meia-noite o meu quarto é escuro Nem a lua pode me iluminar Eu caminho numa estrada sem rumo Nem estrelas não podem me guiar Só você Só você Só você Meu amor Eu sempre amei demais Só você Só você Devolve a minha paz Tô caminhando sozinho Pensando te encontrar Em algum lugar 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 Me diz Onde você está? Eu vou te buscar Eu vou te buscar Eu vou te buscar Não importa o lugar Eu quero encontrar E de novo te amar Não me deixe sozinho Não, não, não Me diz Que eu quero atregar No teu porto seguro No teu céu No teu mar Viver tudo outra vez Ao deixar naufragar Nosso amor tão bonito Eu só quero te amar 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 Amém.